Oi, tudo bem com você? Se você deseja fazer com que aquele alíquim dourado fique desesperado por você, que ele fique ali torturado, morrendo de saudades de você, que ele comece a sentir a sua falta, feito um doidinho, você está no lugar certo. No vídeo de hoje você vai descobrir a receita certa para que isso aconteça, para que isso funcione com você. Eu sou Nelma Kerk e eu sou especialista em relacionamento e comportamento masculino, também sou psicanalista clínico e eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. Para você que está chegando aqui agora, eu amei ter a tua presença, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e acolhida. Caso você queira fazer parte da nossa família, é só clicar aqui no sininho e fazer a sua inscrição. Então, eu vou amar ter você aqui comigo sempre, tá? E também quero convidar vocês, gente, para fazer parte das minhas redes sociais, Instagram, Telegram e do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar no primeiro comentário fixo, é só você clicar e fazer parte da nossa família lá também. Lembrando que todos os dias rola caixinhas de perguntinhas lá no meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, é só dar uma passadinha por lá que eu irei responder você também. Então, vamos descobrir como você vai agir diante dessa situação para que este alecrim dourado fique desesperado. Porque eu sei, eu sou mulher e quando a gente se envolve com alguém, quando a gente passa dentro de um relacionamento, quando a gente está envolvida e aquela pessoa, ela dá aquela esfriada, porque é normal, né? Dentro de um relacionamento, o relacionamento amornar, começa com aquela intensidade e depois ele vai se esfriando e se a gente não tiver sabedoria, o relacionamento termina. Então, você entra em desespero e começa a fazer coisas pelas quais o relacionamento vai por água abaixo. Então, o que você precisa fazer para que essa pessoa perceba que você é a pessoa ideal para ele, que ele começa a sentir sua falta, que ele começa a sentir saudades, que ele começa a ir atrás e valorizar a sua pessoa, começa a perceber que a relação era boa, que a relação era agradável, mesmo com os atritos que aconteciam dentro da relação. A primeira coisa que você precisa é ter paciência. Você tem que controlar a sua paciência, porque quando você não é paciente, o que que acontece? Você gera ansiedade e a ansiedade, ela é como se fosse um repelente, afasta as pessoas e, principalmente, o teu parceiro, porque você fica ali naquela ânsia, você fica sufocando, você fica se perguntando por que que você não me quer, por que que você não me ligou, por que que você não me procurou, por que disso e por que daquilo. Os questionamentos demonstram o quê? Quando você questiona alguma coisa para alguém, demonstra que você está se sentindo insegura, demonstra que você... Demonstra as tuas fraquezas, é como se você entrasse no rio, como se você entrasse no mar com as suas feridas abertas ou com feridas. Então, você vai ser atacada, você vai sair de lá machucada, compreende? Então, não faça isso. Esses dias mesmo, eu atendi uma moça nas minhas mentorias, pelas quais ela falou, Nelma, eu falei para ele o seguinte, por que que você não está me procurando? O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado? O rapaz foi totalmente grosseiro com ela, ela passou o final de semana, ela viajou, ela é da Paraíba, se eu não tiver me enganado, o local dela, e ela foi até a casa dele para ficar lá um tempo, e ele começou, ao invés de ficar com ela, ao invés de ficar com ela, deixou ela dentro de casa plantada, e foi para os bares, foi beber, enfim, um monte de coisa. Quando ela voltou para a casa dela, o abençoado, ao invés de procurar, mandar mensagem, não, sabe, essa situação, e ela ficou ali procurando, mandando mensagem, perguntando o que que ela tinha feito de errado, por que que ele não procurava? Ou seja, o cara não dá atenção, e a pessoa ainda está ali, perguntando o que que está acontecendo de errado com ela. Então, se você age dessa maneira, você tem que se valorizar, você não pode se comportar assim. É você que é a joia principal, é você que é o diamante, é você que tem que se amar, é você que tem que se valorizar. Então, você tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência, você vai gerar ansiedade, gerando ansiedade, você vai argumentar os fatos, questionar, pressionar, e você não está aqui para isso. Olha a quantidade de vídeos meus que você já assistiu. Então, eu estou aqui para te empoderar, para te valorizar, para você olhar para você, olhar para dentro de você e falar assim, gente, não é isso que eu mereço, eu mereço muito mais do que isso. Olha o grau que essa pessoa está me tratando, não vou fazer isso, eu vou nesse meio tempo em que essa pessoa não está me procurando, eu vou fazer algo para evoluir como ser humano, para crescer como ser humano, eu vou agregar a minha vida. Outra situação é que você não tem que ter medo de perder, você vai ter medo de perder o quê? O que que você está perdendo dentro desse relacionamento? O que que essa pessoa significou e significa para você até agora? compreende-se o que que essa relação é para você, analisa bem de fato o que que ela é, porque quando você começa a perceber isso, você vai analisar bem, falar assim, mas ele fez tal coisa, por exemplo, dessa moça que eu atendi, o cara deixou ela lá dentro da casa, ela lavando, limpando, fazendo comida, ela deslocou da cidade dela, ela teve gasto, ela teve um monte de situação para ficar com ele, ele deixou ela plantada dentro de casa, ele foi lá, aprontou, fez um monte de coisa e ela que foi errada, ela que foi procurar e ele ainda falou, falou do tipo assim, vai procurar o que fazer, para de encher o saco, sabe? Então você não tem que ter medo de perder uma pessoa desse nível, você tem que ter medo, nem se fosse de nível, do mesmo nível que você, você não tem que ter medo, porque se a pessoa não estiver com você, é porque essa pessoa não é para você, é assim que a gente tem que pensar, se não está no meu caminho, é porque não é para mim, porque tudo que é para você vai chegar para você, a gente, quando a gente pensa assim, realmente as coisas acontecem, realmente as coisas fluem. Se você forçar alguém a ficar com você, ah, né, mas isso é chala lá, essa conversa assim, ah, não, fluindo, não sei o quê. O que que acontece é que quando a gente quer, e mulher é um bichinho teimoso, né? Nós somos mulheres, a gente sabe que somos teimosos, a gente vai lá, enquanto não tiver a força quebrada, a gente não desiste, a gente está ali sangrando e a gente está insistindo naquele estrupício terrível, a gente está dando o nosso esforço, a gente está esforçando, a gente está indo, a gente está se entregando tanto, mas a gente continua querendo aquela solução, porque eu quero aquele homem, eu quero aquela pessoa, eu quero mudar ele, não, você não tem que fazer isso, você tem que simplesmente parar de ter medo de perder o que você não tem, para com isso agora mesmo. E antes de entrar para a próxima dica, eu quero te convidar para fazer parte aqui da minha família, caso você não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição, é gratuito e você não paga nada por isso, e ainda vai ajudar a gente aqui no canal. Vai mostrar que você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, isso é muito importante também para o YouTube, só assim ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Outra situação é que você tem que ser inalcançável, oh gente, a minha língua é abençoada, né? Mas tudo bem, eu agradeço ela, pelo menos eu consigo falar, porque quando você é algo que não está ali o tempo todo disponível para outra pessoa, este homem vai sim te valorizar, este homem vai atrás de você, se você não vai atrás, o outro com certeza virá atrás de você, o outro virá, porque ele sabe os teus valores, ele sabe a mulher que você é. Então, se você não precisa, o que você vai atrás? Porque você tem medo de perder essa pessoa, você sabe que ele tem alguma coisa na tua cabecinha que te agrada, tem alguma qualidade, o beijo, o corpo, o físico, geralmente é só o físico, né? Porque se fosse boa coisa, ele não te maltrataria. Então, sabe, essas coisinhas pequenininhas, a tua carência faz com que você se apegue nessa pessoa, então você vai ali atrás, você entra naquele desespero, achando que você não vai ter uma outra pessoa melhor do que ele, e você acaba indo. Então, quando o homem vê que você não está indo, ele virá, sabe? Então, deixa para que a outra pessoa se esforce para vir até você. Fique na tua, cuida de você, se ame mais, se valorize mais. Ninguém vai atrás daquilo que está o tempo todo correndo atrás dele. Isso é de fato. Compreende o que eu estou falando para você? E outra situação é, você tem que mudar o teu diálogo interior, aquela tua conversa interna, você tem que começar a mudar. Por que que eu estou gerando esses sentimentos dentro de mim? Por que que eu estou tão ansiosa? Por que que eu estou tão nervosa? Por que que eu estou tão preocupada diante dessa situação? Porque a partir do momento que você muda o teu pensamento, você muda as tuas atitudes. A partir do momento que você começa a ficar ali gerando conflitos internos, imaginando que, ai meu Deus, eu não vou conseguir sair dessa situação, ele é tudo para mim, eu começo a pensar nessa pessoa demasiado, eu começo a criar a imaginação que ele está com outra pessoa, aí começo a fuçar nas redes sociais, eu começo a criar uma cena imaginária, achar que eu estou perdendo aquela pessoa e você começa a correr atrás dele, começa a ficar chicletona e demonstrando a sua insegurança, a sua ansiedade sendo repelente e você não pode. Agora é a hora de você refletir sobre os teus pensamentos e falar assim, não, sou mais eu, eu sou uma mulher segura, não sei o que ele está fazendo e não me interessa, eu sei dos meus atos, eu sei das minhas atitudes e eu sei das minhas qualidades, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que se comportar para que a outra pessoa perceba as tuas qualidades, é você que tem que começar a mudar as tuas qualidades, é você que tem que começar a mudar os teus atos, só assim você vai ter um bom resultado dentro dos teus relacionamentos, pode ter certeza disso. Eu sou Nelma Albuquerque, grande beijo para você, amor e paz. e aí e aí